Fala aí galerinha de outubro, tô aqui de beleza? Nesse vídeo vou falar as atitudes retículas que a SEGA tá fazendo com seus games. Se você curtiu, gostei, compartilha o vídeo com seus amigos, clique no sininho para não perder as notificações. É o seguinte galera, a SEGA ela anunciou o novo jogo do Sonic, e é o Sonic Origins. E esse jogo galera, tá sendo anunciado por 250 reais, o preço desse game. Um game antigo de 1990, que é o mesmo do Sonic 2 do Mega Drive. A SEGA vai e lança um jogo antigo, jogo capado, no preço full price. Isso é muita cara de pau da SEGA, beleza? E ainda por cima, tem que pagar para jogar o modo difícil do game. Você tem que comprar uma DLC paga para liberar o modo mercenário do game. Tem o modo fácil, médio, difícil e mercenário. O difícil e o mercenário, tem que comprar uma DLC paga de 10 dólares para liberar. Se não, não libera. Beleza? Isso aí, esses modos galera, ele tem que ser no jogo base, de graça, nada de pagar. Vocês entendem o que quer dizer, né? Isso que a SEGA tá fazendo é falta de vergonha na cara. lançar um jogo antigo, full price. Beleza? E também, outra coisa também, que ela tá fazendo de errado, é colocou os preços dos jogos dela, 120% a mais do valor oficial das lojas. Principalmente Steam e Epic Games. Beleza galera? isso é muito ruim para nós, usuários que pretendem comprar os games. Beleza? Que a Sony não tem o que fazer ficar fazendo esse tipo de loucura. E por esse preço galera, ela não se desplanizou, vou falar a verdade, sobre o assunto. Não falou nada a respeito do assunto. É só ela deixa assim, ó. usou, fez a cagada e deixa por conta. Beleza? Não dá para defender galera, empresas assim. O foda, o problema é que tem gente que aceita a mamata de empresas desse caso. Beleza? Muito ruim isso aí. A SEGA tem que melhorar a política dela. Essa política tá fazendo aí muito contraditória. Beleza? Foi muita coisa ridícula que a SEGA tá fazendo. Então é isso galera, quando tiver mais novidade, eu falo aqui pra vocês em vídeo. Beleza? E também, o game vai ser lançado agora em junho de 2022. E não tem data exata de lançamento. tudo. Mas, mas já tá em pré-venda. O Sonic Origins. Com esse valor abusivo. Na Epic Games e na Steam. E então é isso galera, ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aguardo as novidades. Não aceita esse tipo de atitude não hein galera. Tamo junto. E aí E aí E aí Obrigado.